Oi gente, bem com vocês. Meu nome é Maria Clara Martinez. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E hoje eu vim aqui gravar um vlog que eu vou desfilar pra Lilica Rebelica. Estamos a caminho do lugar que vai ser. Estou aqui com a minha irmã linda e maravilhosa, Julia. Oi! Minha mãe está dirigindo... Oi pessoal! E agora vamos lá. Gente, já chegamos aqui no local do evento. Ali são as doações, né? E aí lá dentro tem o local onde é o desfile, né? Tem a passarela. Está muito linda, gente. E também tem exagerantes, pipocas, outros sófatos. Gente, então aqui é a minha amiga, a Junos Feliz. Eu acho que vai dar mais uma das três mãos. Essa daqui é a Gabi, gente. Agora vai começar o desfile das 15 horas. O Bicê quer nos preparar para a gente comer e para o nosso convidado. Eu peguei uma pipoca e uma coca. Vim. Ali fica o DJ. Gente, eu tô aqui no camarim do estúdio, e eu tô aqui com a Dom Doc na Réa, na praia e eu vou te dar uma hora pra tia, olha aqui ó, olha aqui ó, é com a mãe dela que eu peguei, e eu tô aqui com a Indiana, e eu não tô aqui, olha aqui ó 90 reais, eu vou te dar um barzinho, ainda que eu te daki, olha aqui! Aplausos Linda! 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 Linda, Julia! Linda! 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 Ela é muito fofa. É uma B. Brown. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dêem seu like. Se inscrevam no canal. Dêem seu comentário. Compartilhe com os amigos. E um beijo. Até o próximo vídeo.